Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Como é que está tudo aí do outro lado? De que lugar do mundo você fala? Bom dia, boa tarde, ou talvez boa noite para quem está assistindo aí do outro lado, né? No Japão, sei lá se já é outro dia. Como é que vocês estão aí, meninas? Hoje eu estou empolgada porque esse podcast de hoje vai ser quente. Sabe aquela coisa gostosa, aquele papo bom de comadre? Porque a gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito especial, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, além da família dela. É uma pessoa muito querida, é uma mãe, é uma avó, é uma aluna para mim. Gente, é pura inspiração. A Ângela também conhecida como Anjinha, né? Como a gente conhece na nossa comunidade. A Ângela é aluna da primeira turma do Artesã Fora de Série e vem deslanchado de março para cá. E ela tem muita coisa para compartilhar com vocês hoje. Primeiro eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat de que lugar do mundo vocês estão falando. Deixa aqui para a gente o seu bom dia. Compartilhe essa live, que essa live hoje eu já estou até prevendo. Eu já vim até com um lençol aqui do meu lado para chorar. Porque é muita emoção. Toda vez que eu falo com a Ângela, eu me emociono bastante. E eu tenho certeza que vocês vão também sentir esse carinho, esse amor que a gente está trazendo aqui para vocês. É uma história de vida que vai renovar a sua alma hoje. Olha, senta na cadeira aí, pega o seu chazinho e se prepara para essa live maravilhosa. Galera do Instagram, nós vamos estar ao vivo agora batendo papo com a aluna minha que trabalha com o nicho de pano de prato. No Instagram não, no YouTube. Corre para o canal do YouTube para você compartilhar também desse momento incrível com a Ângela. Vai ser um prazer bater papo. Um bom dia para a Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santa Catarina, Floripa. Tem aluna minha aí, eu estou vendo a Fabi, estou vendo a Lucie. Quem mais? Um beijo para Recife, Santa Catarina, Mogi, já falei, Vila Velha. Oh, que alegria. Gente, que delícia. Ui, 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 ui. Hoje eu estou pura empurração. Espírito Santo, meu amor, tudo bem aí? Sejam todas bem-vindas, relaxe. Eu trouxe meu chá, trouxe um litro de água e um lençol. E eu já vou chamar a Ângela, tá? Gente, se prepare, a Ângela é muito, muito gente boa. Ela é uma pessoa muito, muito querida. Ela é tipo aquela mãe que coloca no colo e te embala, que você fica assim, ai, quero mais. É um carinho bom, é um dengo. E é uma profissional, isso que é mais importante, é uma profissional de mão cheia. Vamos lá conhecer a Ângela? Ai, vamos lá. Pode te chamar, Ângela? Posso te chamar? Amada, bom dia. Ei, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão aí. Eu estou ótima, graças a Deus, né? Falando com você, falando com todos que estão aí, a gente fica muito feliz, né? O coração está aqui palpitando. Mas é um prazer estar aqui, é uma honra, né? É uma honra estar aqui nesse perfil, com tanta gente bacana, com tanta gente do bem, com tanta gente unida, com essa irmandade que a gente está formando, que está sendo maravilhoso, né, Aline? É um grande prazer, viu? Anjinha, antes de eu falar qualquer coisa, se apresente, fale para as meninas quem é a Ângela, onde você mora, como é a sua vida aí com artesanato, se apresente, fica à vontade. Ok. Tá, eu me chamo Ângela Zon, né? Tenho o perfil Artes da Anjinha. Eu iniciei o meu trabalho em dezembro de 2020. Então, eu estou aqui gatinhando ainda, aprendendo a andar. Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Moro aqui há 40, não mais, né? Há uns 50 anos, né? Que eu moro aqui nessa cidade maravilhosa, linda, que eu amo a minha cidade, acho uma das mais bonitas que existe no Brasil. E eu sou mulher, filha, mãe, esposa, avó, tia, prima, amiga, companheira e agora artesã, com muita honra, né? E a gente iniciando nessa trajetória. E muito feliz por isso, né? Muito feliz de ter escolhido esse caminho. É muito bom quando a gente escolhe um caminho e isso nos completa e isso nos dá alegria. Isso é maravilhoso, é surpreendente. E a cada dia a gente vai gostando mais. Com certeza. Angela, você começou no artesanato por agora, né? A gente sempre está se falando, mas a galera ainda não te conhece. Quando foi o mês, assim, que você tomou a decisão, agora eu vou empreender no artesanato? Foi em dezembro. Eu venho de uma CLT, né? De uma área totalmente oposta ao artesanato, que é a área hospitalar. Mas eu sempre tive o artesanato muito presente na vida, né? Porque sempre aprendi a bordar, a costurar, a fazer vagonite, ponto de cruz, e crochê, e tricô. Enfim, a gente vem de uma família onde tem esses laços fortes no artesanato. E eu sempre gostei muito de fazer trabalhos manuais, sempre. E com a saída da CLT, eu vi no artesanato uma grande oportunidade de começar, de recomeçar, né, Aline? E de recomeçar aos 58 anos de idade. Você tem que se decidir o que você vai fazer. E quando você se decide, quando você escolhe, você se torna responsável por aquilo, e você começa a trabalhar e a se empenhar, para que tudo aquilo dê certo. Então, eu, em dezembro de 2020, com um apoio, assim, magnífico do meu filho, que me animou, me alertou muito para isso. Então, eu comecei, né, ele formou o Instagram para mim, e nós começamos ali a fazer as postagens, a caminhar, a ver o que realmente queria. Eu comecei com bastidores bordados, né, que faço até hoje esporadicamente, mas faço. E aí eu fui, você vai vendo, né, porque vai, 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 você vai recebendo muitas coisas nessa linha, né, de artesanato. E aí você escolhe o que você mais se identifica. E eu me identifiquei muito com os bastidores bordados, depois eu me dei, passei para os panos de copa, né, fui até a mesa posta, né, iniciei na mesa posta, e pratiquei por alguns meses, a mesa posta mesmo. Mas hoje eu já nichei, né, do nicho, e estou só com os panos de copa, que está sendo a minha grande paixão, a minha grande realização. Eu lembro, Ângela, que a gente se conheceu esse ano numa live. Você pediu para entrar. Como é que estava a Ângela naquele momento da vida? Isso foi no início do ano que eu lembro. Foi em dezembro também. Olha, eu iniciei o Instagram no dia 15 de dezembro de 2020. No dia 17 de 2020, você chegou para mim numa publicação do Instagram. Ah, foi? E aí, foi, você chegou para mim assistindo e tudo, e você solicitou, né, eu estou aqui numa live e tal, quem gostaria, né, de entrar comigo, de participar da minha live? Olha, foi uma coisa assim magnética, sabe? Eu fui lá e cliquei solicitando, porque eu já tinha te conhecido, já tinha gerado essa conexão, já tinha gostado da sua fala, do seu jeito, da sua maneira de ser, de pensar, de levar a fala do artesanato muito sério. Quando você fez essa proposta, quem quer participar comigo ao vivo, eu não pensei duas vezes, né? Entrei na live com a cara e a coragem, enfrentei a fera aí do outro lado, que ela mesmo falava, quem quer enfrentar essa fera aqui? Eu fui lá. Aí, gente, foi um bate-papo de uma hora... Não, foi quase uma hora, porque aí depois teve uma outra amiga, né, participando junto da live. Então, assim, foi uma live de experiência para a vida, né? Aquela, como é que fala, você perdeu o medo de estar ali no Instagram, de estar em público, e você foi conversar com uma pessoa que estava cheio de carisma, de ideias, de querer conhecer essa comunidade. Então, nós conversamos muito naquele dia, te falei da minha vida, dos meus filhos, do meu neto, te mostrei o meu jardim, que eu precisei conversar para lá de fora da casa. A amiga é assim, ó, com o celular, mostrando tudo. Eu no celular, gente, uma loucura. Fizemos um tour na sua casa. Fizemos um tour na minha casa, conheceu todos os meus cantinhos e tal. E foi um bate-papo muito gostoso, né? E dali pra cá, só veio a me despertar aquele interesse de continuar te acompanhando e consumindo o seu material de altíssimo valor, que você dá gratuito todos os dias, né? Pra gente, pelo Instagram, pelos canais aí. E aí, quando foi... Aí eu decidi ficar com os planos de copa, né? Trabalhar com tudo isso. E quando foi em março, você lançou o Artesão Fora de Série, o curso Artesão Fora de Série, numa live e tal. E foi, assim, conquistador, né? E aí eu entrei nesse curso pra quê? Por que que eu entrei no Artesão Fora de Série? Porque eu estava começando. Eu estava começando em tudo dentro do Instagram, né? Eu estava iniciando mesmo do zero. Então, com o acompanhamento das lives, do bate-papo e tal, eu não tinha contato com nenhuma artesã, nem do meu estado. Eu não conhecia nada nessa área, não tinha contato nenhum. E eu vi a possibilidade, através do curso, de aprender a me comunicar, de aprender a levar o meu trabalho a tantas outras pessoas. E, de uma maneira, sabe, Aline, que eu considero de uma maneira correta? De uma maneira... Eu não vim cheia de hábitos, costumes, né? Fazendo tudo, fazendo tudo no artesanato, fazendo crochê, fazendo tricô, fazendo necessaire, fazendo pano de copa, mesa... Não. Eu já comecei praticamente nichada, né? Isso mesmo. Então, eu vim com essa... Quando eu me optei por fazer o curso e ter uma mentora, é para que eu tivesse a orientação de como realmente iniciar um ateliê, dentro de todos os aspectos, né? Do visual, do virtual, do psicológico, do conhecimento, do financeiro, como saber colocar o preço no seu trabalho, saber precificar, porque isso era um ponto chave para mim. Então, eu comecei do zero, gente. Comecei muito, muito novinha, né? Muito caminhando. E foi, assim, surpreendente, porque hoje eu considero que eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou fazendo tudo o que você tem que fazer para manter o seu ateliê funcionando, para que você não se surpreenda, né? Com algumas coisas aí, os interpédios da vida. Sim. Até no lado, né, Aline, a gente tem que ter muito policiamento pelo lado financeiro, né? Porque nós vivemos num país onde tudo está muito transitório, tudo ainda está muito difícil. Instável, né? Instável, né? Então, a gente tem que entrar num terreno com muita segurança. e quem já está tem que aprender a se manter lá com muita segurança. Porque não adianta você querer colocar, como é que fala, como dizia a minha avó, a carroça na frente dos burros. Você tem que ter pé no chão. Não tem como, não tem outra solução. Não conheço outro caminho. E, Angela, está sendo tão legal aqui, não só para mim, mas a minha equipe também, como eu te falei, a gente te acompanha aqui. E tem sido, assim, fantástico te ver de março para cá. Porque, se a gente for pensar, não foram tantos meses assim. É um espaço curto de tempo. Dez meses. Dez meses. E, nossa, é muito larga a diferença da Angela, que eu falei naquela live, para a Angela, que eu estou falando nessa live agora. De tudo, de segurança, de comportamento, branding. Você é minha Lady Di, já te falei. Você é a Lady Di. Obrigada. A tua fala, a tua forma mudou, a tua forma de se comportar com o seu público, as suas fotos, é incrível. O mérito é todo seu. Todo seu. Obrigada. Porque a ferramenta está aí para muita gente, até de forma gratuita, mas nem todo mundo aplica. E é tão bonito ver isso. Eu acho que você é uma mulher muito aguerrida, sabe? Uma mulher que vai para a luta. entende isso, que acorda e fala, eu vou fazer o que tem que fazer. E eu vejo, assim, o futuro brilhante. Conversamos ontem um pouquinho, você está cheia de projetos aí. Não é? Eu gostaria que você compartilhasse comigo uma experiência que uma vez você... A gente estava numa mentoria, se eu não me engano, e você falou assim, eu vendi 16 peças. Como foi essa experiência? Você lembra? Lembro, lembro, lembro da sua mentoria. E me tocou o meu coração. É. Por quê? Porque não adianta você aprender e você não aplicar, e você não praticar, e você não testar. Conhecimento sem ação, ele não tem efeito nenhum. Nada. Nada funciona assim, né? Então, com as orientações do curso, com as orientações que a gente acompanha nas aulas, e que a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo as técnicas, os métodos, e isso a gente tem que aplicar. Então, quando a gente aplica daquela maneira correta, em que a gente leva as nossas ações para o stories, para o feed, abre um leque, né? Abre-se um leque. E, como você também fala, né, Aline ensina, a fotografia, ela vende por si só. E quando você faz uma boa postagem, e você tem um bom enganjamento, e aquilo chega, e que você também faz um trabalho lá nos bastidores, lá pelo WhatsApp, você traz esse público, você traz essa pessoa. E eu tive uma amiga, né, que por ser professora, estando dentro de uma grande escola, ela me ajudou muito nesse sentido, né? Através dela, eu consegui vender as 16 peças, junto com uma outra amiga de uma outra escola, né, de outra pessoa. Então, você, às vezes, até a embalagem faz a diferença. Porque quando ela recebia o produto que ela via a embalagem, que via uma embalagem, as pessoas queriam saber o que continha dentro daquela embalagem, daquele carinho que ela estava recebendo, né? E quando ela mostrava, e quando ela falava do meu trabalho, as pessoas tinham um interesse de conhecer, de saber e de adquirir a peça. Era o toque da ambição ali, né? A pessoa queria aquilo também, porque era bonito, porque era bem feito, porque era prático, era uma coisa criativa. E foi igual uma bola de neve, sabe? Quando eu vi as coisas chegando assim, disse, gente, a coisa funciona mesmo. É uma prova, é uma prova, né? Que foi, foi muito, foi muito bacana, a sua narrativa naquele dia, eu vi a sua emoção, assim, a sua felicidade. E, Ângela, o que você acha quando você se olha, assim, de meses atrás, né? O que você acha que foi sua grande mudança, sabe? Aquela Ângela que um dia, em dezembro, falou assim, eu vou trabalhar com artesanato. Eu acho que na sua vida, você nunca, você ontem me falou, eu não sou a que tenta, eu sou a que faz. E como foi essa Ângela, desse momento, em dezembro, que falou, eu vou trabalhar com artesanato, para essa Ângela que você vê hoje, qual a grande transformação que você sente na sua vida? Primeiro é a transformação interna, né, Aline? A gente precisa se dispor, a gente precisa se abrir, a gente precisa se complementar e se entender. Que chega também uma fase da sua vida que não dá para você ficar mais em cima do muro. Ou você desce para um lado, ou você desce para o outro. Não dá para ficar em cima do muro achando que tudo vai cair de mão beijada na sua cabeça e que tudo vai acontecer de uma hora para outra. Então, você tem sempre que se decidir de que lado você quer da sua vida e o que você quer fazer. Lógico, que para você chegar nesse ponto, você precisa, primeiro, também de ter apoio da sua família, de ter a sua vida centrada, né, de dificuldades, Aline, e todas aí que estão me ouvindo, todo mundo tem. Para vocês entenderem, eu tenho um bebezinho de 90 anos em casa. Só uma bebezinha. Que não é uma coisa fácil de lidar no dia a dia. Então, você não pode só ver as dificuldades. Porque no meio das dificuldades, você tem que ter a sua luz. e essa luz você só acha dentro de você. Você só acha essa luz se você escolher buscá-la, né, se você resolver buscar ela, se você resolver encarar os fatos. Lógico que você tem, eu já tive momentos de indecisão, de dificuldade, já tive vontade de desistir, acho que isso 99,99% já teve. Isso é um sentimento nato de todas nós. Porque, principalmente eu que sou nova no artesanato, que nunca tinha visto, nunca tinha empreendido, nunca tinha ido para esse lado de buscar as coisas, né, de lutar por elas. Então, você se vê num mar de oportunidades e que você fica assim, meu Deus, para onde que eu vou agora? De que lá, caminho que eu vou lhe dar. Mas tudo é com paciência, determinação, com foco, com certeza que você vai adquirindo ao longo dos meses aí, ao longo da sua vida, você vai vendo que você tem que escolher. E quando você escolhe, você tem que ser responsável por aquilo. Não tem outra, eu não conheço outra receita, entendeu? Eu fui ensinada assim, eu aprendi assim, eu ensinei os meus filhos assim, ensino até hoje que você sempre é responsável pelas suas escolhas. Então, quando escolher, escolha dentro de uma responsabilidade, né, não é escolher por impulso, por atitude, ou porque aquele caminho é mais fácil, porque ali vai ser melhor. Não, escolha por determinação, escolha por foco. E aí as coisas... Por que que você resolveu o pano de prato? eu acho, a gente colocou a headline da live até, né, a rainha do pano de prato, e por que que você resolveu nichar pano de prato? Eu sei que é a sua paixão. É, adoro, adoro fazer pano de prato, assim, porque, Aline, é... Eu vi um mercado se abrindo nesse sentido, né, eu gosto muito de, antes de tomar uma decisão, antes de tomar qualquer caminho, eu gosto muito de pesquisar, de olhar, de estudar, de ver as oportunidades do mercado, de ver o meu público alvo, você entendeu? De entender certas coisas que, às vezes, só você, né, de frente a frente ali pro seu trabalho, você vai sentir isso. Então, eu senti uma necessidade grande de... do mercado também, é um mercado que se abre aí, que já tem bastante gente trabalhando nisso, mas ainda não é um mercado saturado, ele é um mercado de grandes possibilidades, e eu também vou ser muito assim, muito franca, eu quero um pouco de paz na minha vida, né, eu não quero aí me empreender com um monte de coisa, fazer um monte de coisa e não dar conta de nada, né, então faça uma, mas faça muito bem feito, faça com esmero, faça com responsabilidade, faça com, com afinco mesmo, entendeu, com amor, com carinho, de fazer uma coisa bem feita, bem moldada, então eu escolhi pra mim, pra trabalhar, pra me empreender somente em pano de copo, né, mesa posta hoje, é uma coisinha. É tão bonito isso de você, sabe, porque nós temos muitas, muita, nós humanos, nós temos resistência com mudança, como é que você se permite, isso é pra você é tão fácil, você simplesmente acorda e você fala, eu vou fazer mesmo e eu vou mudar. Eu acho que essa Ângela que eu conheci meses atrás na live, me mostrando o quintal, as plantas, eu me lembro como se fosse hoje, você mostrando as plantas, mostrando o seu trabalho, a gente ficou bastante tempo falando, e essa evolução sua, como foi fluido pra você, porque você sempre se permite, você é uma mulher que você tá em constante aprendizado, né, apesar da idade, é o que eu mais admiro em você, honestamente, você não acha que você sabe tudo e é por isso que você continua crescendo, você é extremamente humilde e você é muito sábia ao fazer escolhas também, porque como você falou, você pesquisa, você avalia, você age, não é com frieza, mas com a percepção do que tem que fazer pra não perder tempo, ontem você tocou num ponto que eu amei também, disse assim, Aline, eu não estou aqui pra tentar, fala um pouco, lembra que a gente bateu papo e a gente ficou nessa linha um pouquinho, que isso é incrível, eu acho que a sua fala vai ajudar muitas mulheres que hoje estão tentando no artesanato pra ver se dá certo e acordam tentando e tentando e batendo a cabeça, fala da Ângela que não tá aqui pra tentar. É, eu não gosto dessa frase, vou tentar, quando você fala vou tentar, você já deu um passo desistindo, né, quando você diz vou tentar, você já, inconscientemente, você já se coloca numa posição que você não vai conseguir. Então, eu sempre ensinei isso também, sempre disse, é, eu não tô aqui pra tentar, eu tô, eu vim para dar certo, para fazer dar certo. Eu vou, eu, né, você vai entrar num negócio, você vai galgar, você vai trilhar, mas você vai fazer aquilo com responsabilidade. Não dá pra chegar numa fase da sua vida, da sua época, de trabalho, do seu montante aí de anos que tem no ateliê, 20 anos, 16, 5, 4, não sei. Não dá pra ser mais indeciso, as pessoas, a gente tem que se decidir no que fazer, porque quando você se decide, quando você se firma, se posiciona e se decide, a sua energia, a sua força, ela se concentra, ela não se dissipa, né, quando eu me concentro em trabalhar com somente um produto ou dois produtos que seja, eu me concentro em estudar sobre aquilo, em pesquisar, em fazer cada vez melhor, em trabalhar cada vez melhor com o seu público. Por quê? Porque eu tenho um produto que eu posso fazer dele o melhor do mundo, basta eu estudar pra aquilo e me decidir a fazer. Então, se eu ficar, né, se eu entrasse na linha, olha, eu sou amante das necessaires, das bolsas, parabéns a todas as artesãs que trabalham com isso, porque é magnífico. Mas imagina, se eu tivesse no pano de copa, na mesa posta, querendo fazer necessaires, que eu adoro, eu vou fazer. Não dá, você entendeu? Eu sempre tive uma educação, Aline, e uma criação de que ou é ou não é. Não dá pra ser. Ah, eu vou ser boa nisso, ah, eu vou ser mais ou menos nisso aqui. A minha mãe sempre me ensinou. A minha mãe sempre me ensinou assim, olha, quando você pegar uma coisa pra fazer, faça ela bem feita, faça ela quantas vezes for pra que ela fique bem feita, mas enquanto estiver nela, é ela, não adianta você tá fazendo aqui, querer fazer ali, querer fazer lá, você não vai fazer nada direito. Você só vai dissipar sua energia. Então, quando você se propõe a fazer um lixo só, ou dois, ou três, não sei, gente, isso que eu tô falando por mim é a capacidade de cada um. você concentra a sua energia, você entendeu? Você fica mais leve, você se permite ter o conhecimento pra você levar aquilo adiante. Então, e eu, eu quero coisa leve pra minha vida, gente, eu vim aqui pra ser feliz, eu vim aqui pra viver bem, eu vim aqui pra curtir meu neto, eu vim aqui pra curtir minha família, meu marido, meus filhos, curtir Jéssica, curtir as amigas, Jéssica tá aqui, vem cá, Jéssica, vem cá, se o público quer te ver. Ela tá aí? Vem, Jéssica tá aqui, olha, meu amor, essa é a minha filha, essa é minha terceira filha, né, porque tem a Marina, o Igor, essa é o amor, essa é responsável, ela me ajuda demais, gente, isso aqui é uma coisa que Deus manda pra você, entendeu? Essa aqui Deus mandou pra mim. Então, a gente, a gente é uma família muito unida, muito, muito, muito junta, né, então, isso ajuda muito, né, todo esse apoio ajuda muito, mas mesmo aqueles que não tem esse apoio, que não tem, às vezes, o apoio do marido, do filho, que as pessoas na casa não entendem como que se comporta um ateliê, como que é difícil se manter um ateliê, né, como que é difícil você se organizar, se disciplinar para trabalhar em casa. Muitos não têm esse apoio, a gente sabe disso, a gente entende, a gente conhece, né, mas isso, que isso não seja motivo de você pegar todo o seu conhecimento, toda a sua força, a sua energia e deixá-la guardada lá, né, atrás da porta, na gaveta e afundar ela em algum lugar. Então, quando você inicia uma coisa, você só tem dois caminhos, ou vai dar certo ou não vai, mas todos os dois, você só vai saber se você tentar, senão não tem outra receita. Se você tentar, se você não tentar, se você não se dispor a tentar, você nunca vai saber se você vai conseguir. E aí, a frustração é pior do que o fracasso, eu digo, né, porque fracasso nenhum é negatividade, o fracasso é progresso. Quando você fracassa, você também entende o seu lado e a sua posição e até onde você consegue ir. Não adianta também você ir contra a sua natureza, né, a sua força interna. Não adianta. Verdade. Anjinha, enquanto você toma água aí, deixa eu falar com a galera aí, tem 182 pessoas ouvindo você. que maravilha, gente. No Instagram tem mais um botadinho, galera do Instagram, eu estou ao vivo, com a Ângela Azum, a rainha do pano de prato. Eu, se fosse você, corria. Depois a gente vai te explicar por que que é rainha. Primeiro, olha, a Ângela é aluna minha do curso Artesã para a de série, para mim é uma enorme honra estar aqui, é um prazer, gente. Eu me rendo, né, as minhas alunas, elas sabem disso. Quero trazer mais alunas aqui também para que vocês conheçam, para que você escute do outro lado a história dessas meninas, que elas são como você, né, que um dia também pensou em desistir, que também tem os mesmos perrengues, que tem mamãe para criar, que tem menino para criar, que tem neto, mas está lá, né, roendo o osso, conseguindo, vendendo, vencendo, com apoio, sem apoio da família, nós estamos fazendo acontecer. A Ângela é uma pessoa que me surpreende todos os dias, se eu olhar para ela, todos os dias, me surpreende todos os dias, tenho várias alunas que eu acompanho, eu acompanho, eu diria que, eu hoje tenho mais de 400 alunas, nem todas estão no Instagram, então eu não consigo acompanhar todas de perto, as que estão ali dentro, a gente fica de olho, e assim, tudo que a Ângela faz, ela vai e me chama para ver, eu acho isso incrível, porque eu consigo acompanhar ainda melhor, porque o dia da gente é corrido, e é bom, é legal, se você for aluna minha aí, até me marque nas suas publicações, para eu te ver de mais de perto, te dar esse apoio também, servir mais como base, assim como eu estou aqui para ela, a Lucie também assim, tudo que faz, ela me marca, a Fabi, tem várias que vão lá e me marcam, quer que eu acompanhe, se tiver dúvida, está sempre lá falando com suporte, isso é bacana, isso eu admiro demais em você, Ângela, porque a gente tem um método, eu admiro demais isso em você, a Lucie também é uma rocha, gente, qualquer dúvida corre, a gente está lá para dar suporte, vocês sabem disso, eu me surpreendo, que a ferramenta tem para todo mundo, mas nem todo mundo usa, nós somos receptivos a todos, sem acepção de pessoas, a Lucie está aí, um beijo minha gata, sua amiga, beijo Lucie, e o que eu acho bacana, é que, eu não conheço sua vida, mas as coisas que a gente sempre está papiando, você tem sua mãe de 90 anos, você tem seus netos, você tem sua família, você tem sua casa para cuidar, você tem seu marido, você é como a gente, você é uma mulher comum como a gente, que tem um monte de afazer doméstico, um monte de coisa, e você teria tudo para dizer assim, eu vou ficar por aqui mesmo, sabe, não quero mais fazer nada da vida, não, vou ficar por aqui mesmo, com o meu bastidor, cuidando do meu jardim, cuidando da minha mãezinha, mas não, para você, você quer mais, porque vem de você, você se olha e vê na capacidade de fazer, o curso, ele só foi um GPS, sabe, um GPS, para te colocar ali no caminho certo, mas essa força vem de dentro de você, Ângela, é uma das coisas que eu muito admiro em você, eu fico, nossa, me marca por causa disso, porque muitas vezes até eu, que eu sou um pouco mais nova, eu digo, hoje não, eu falo não, e se fosse a Ângela, ela deve estar lá trabalhando, por que eu estou aqui reclamando? Então eu levanto, eu me inspiro muito nisso, porque gente, desculpa a gente tem para tudo na vida, a gente tem desculpa até para não cozinhar, até para não sair de casa, para tudo, a gente tem desculpa, e é bonito ver isso, Ângela, porque enquanto tem muita gente colocando a desculpa na frente do sucesso, você está fazendo acontecer, a gente acompanhando você daqui, eu vejo no seu Instagram a evolução das suas fotos, suas fotos estão extremamente profissionais, lindo demais, as cores da sua paleta que você está mudando, isso aí que aparece para o público, que agora é uma nova versão da Ângela, é uma versão chique, é uma versão chique, é bonito demais, e o quão satisfatório, eu acho que a sua família deve sentir a mesma coisa, eu que estou de longe como professora, eu tenho essa sensação o tempo todo, a minha pergunta é, e sobre sua família, como é que ele tem visto, assim como eu, será que eles perceberam esses dez meses de transformação da Ângela, essa borboleta voando aí? Sim, sim, Aline, minha família percebeu, sim, o quanto que eu venho, não foi muito difícil, confesso, essa percepção, porque eu nunca fui de desistir fácil, não, eu sou o osso doido de oe, está dentro de mim, você entendeu? Quando as coisas, é um sentimento assim, quando as coisas parecem que vão deslanchar, vai deter por morro abaixo, eu já estou no meio do caminho, empurrando para cima de novo, isso é uma força que você tem dentro de você, isso vem muito da sua criação, vem de berço, então essa força de enfrentar a vida, de encarar a vida, ela sempre foi muito forte dentro de mim, porque eu tive sempre um espelho muito forte em casa, que foi pai e mãe, que eles eram duas rochas, duas pessoas incríveis e maravilhosas, então essa força, essa vontade de ajudar o próximo, de estar sempre junto, de ver as dificuldades do outro, porque você nunca pode olhar para uma pessoa, imaginar que é só aquele, que é só aquela visão que você está vendo, você tem que ver uma pessoa por inteiro, você tem que ver uma pessoa psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, ter a empatia, você tem que ter essa empatia, você tem que olhar aquela pessoa como um todo, porque quando você olha, com esse olhar mais a fundo, você percebe que aquela pessoa, quem está do seu lado, tem muito a dar, muito a oferecer, e eu sou muito assim, Aline, de aproveitar o que está do meu lado, você entendeu? Você sabe, eu grudo de você, eu grudo de você, vou aprender, eu não sei, eu busco quem sabe, para me ensinar, né? Então, eu sempre fui criada e ensinada, a ser resolutiva, a buscar pela vida, não abaixar a cabeça, eu já tive inúmeras dificuldades na minha vida, inúmeras, né? que se eu não tivesse enfrentado de frente mesmo, e ter esse dispor, de achar, e ter a esperança, primeiro em Deus, muita fé em Deus, que é Ele que nos move, Ele que nos rege, de que você vai sair dessa, de que você vai conseguir, de que você tem que dar apoio à sua família, então é uma coisa que não tem outra razão de ser, e não ter uma outra resposta, de que já deu certo, de que vai dar certo, de que você muda, de que você muda, eu vou ter até o comentário dele na tela, olha quem está aí, o Igor, meu filhote, é do... Um abraço, Igor! Obrigada, meu filho, eu te amo demais! Obrigada, obrigada! Anjinha, a sua família, olha, pediram o seu Instagram, eu coloquei na tela já, viu meninas? Coloquei aqui na tela, quero agradecer a todo mundo do canal, por favor, deixem seu like aqui, para ajudar esse canal a chegar na casa de outras artesãs, essa fala que eu acho que é bastante pertinente, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, essa fala tem que chegar na casa de outras artesãs também, vocês me ajudam a chegar na casa da sua amiga, que trabalha com laço, macramê, biquíni de crochê, que trabalha com bijuteria, que trabalha com doce, você compartilha essa live com elas, você compartilha esse canal com essas meninas, vamos fortalecer a cara do artesanato no Brasil, encontros como esse aqui, a gente vai ter sempre, com fé em Deus, porque tem muita, muita mulher de fé, de fibra, como a Ângela, fazendo sua mudança no mundo, e a proposta é essa, a gente compartilhar com vocês coisas do bem, coisas que dão certo, coisas que estão validadas, e a Ângela tem mais para falar, né? Anjinha, eu fiz até, lembra que eu brinquei com você, eu ia anotar algumas coisas, né? Eu tenho uma pergunta para você, né? Sobre procrastinação, como é a Ângela sobre isso, sobre procrastinar, porque a Aline como professora, quando eu penso na Ângela, eu não vejo a Ângela procrastinar, mas você no seu dia a dia, você que se conhece, o Igor que te conhece, a Jéssica que te conhece, como é que eles veem isso na Ângela? Se a Ângela é uma mulher que tem aquela, aquele momento procrastinadora de sabotagem, ou se você não é essa? Então vamos lá. Eu aprendi numa última mentoria que eu fiz, Aline, que você tem que aprender a transformar os seus sabotadores. E a primeira coisa que você tem que fazer para que isso aconteça, é você se respeitar. É a primeira coisa. Fantástico. Você se respeite, respeite o seu limite, respeite o seu tempo, respeite a sua vontade. Primeiro, eu acho que é o único lugar que eu me coloco primeiro. Primeiro eu. Por quê? Porque você é um ser humano e você tem limite. Você tem que entender que você tem limite. Às vezes você... Eu não gosto muito dessa palavra procrastinação, não. Eu acho ela muito forte, assim. Muito negativa. Muito pesada. Porque o desânimo é uma procrastinação? É. Mas o desânimo é uma consequência do seu dia a dia, do seu empenho, da sua frustração, do seu desapoio, das suas emoções. Então, às vezes, é normal você acordar de manhã e dizer assim, gente, hoje eu não quero nada. Hoje eu quero eu. Hoje eu quero o meu tempo. Hoje eu quero a minha vida. Hoje eu quero... Quero eu. E você tem que se dar esse direito. Você entendeu? Não é porque você não vai fazer as mesmas funções todos os dias que você já está desistindo de algo, que você está procrastinando. Não é. Então você também não pode se cobrar além do seu limite. A gente tem as orientações, as... Como é que eu posso dizer? A gente tem os impulsos. A gente tem, né? A gente tem o curso que nos ensina a ser... Como ser todos os dias e como conduzir o nosso ateliê todos os dias. Temos. Mas nós temos que entender que dentro disso existe um ser humano. Que nós não somos uma máquina que vamos embutir aquilo tudo na cabeça e vamos correr e vamos fazer. Jamais. Porque quando você fizer isso, você se esque... Você se anula. Você entendeu? Você se anula. Para poder viver um empreendimento, para viver uma fase, para viver... E a gente tem que viver as coisas aos poucos, mas intensamente. Não adianta passar o dia inteiro no vucu-vucu e não viver cada momento desse que você está passando. E não é feliz, né? Fica vazio aquilo. Olha, a Marina está aqui também, viu? Coloquei a Marina na frente. É, a Marina é minha... Marina é minha filha. É outra aqui. Beijo, Marina. Oh, meu Deus do céu. Essa aí... Beijo, meu amor. Então, eu só tenho a entender e a dizer que essa famosa palavrinha procrastinação, ela vai existir em todos os dias. se você der brecha para ela existir todos os dias na sua vida. Então, você tem que saber escolher. Né, Marina? Você tem que ser responsável. Eu acordo todo dia 100%? Não. Não. Eu durmo todo dia 100%? Também não. Mas eu escolho todo dia fazer. E fazer algo diferente. Fazer algo que me acrescente. Fazer de novo. levantar a cabeça. Buscar outra solução. Buscar apoio. Né? Porque, às vezes, a gente está entristecido e não abre nem a boca para dizer para o outro que está entristecido. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que dividir emoções. Tem que dividir o nosso dia a dia com alguém. Com bate-papo com uma amiga. Com bate-papo com a família. Entendeu? Numa conversa amigável que se abre. Aqui em casa, a gente tem muito esse costume de sentar à mesa para comer e conversar e rir e brincar e falar das situações e encontrar soluções e discutir. Então, isso faz parte do meu dia. E se eu não tenho essa oportunidade, né? No momento, eu sempre firmo o meu pensamento a Deus. Sempre firmo. Eu nunca... E tem um ditado, né? Também, que eu sou muito dos ditados, né? Se você chega no fundo do poço, você só tem uma solução. Olhar para cima e subir. Porque você já chegou no fundo. Então, não adianta se atolar mais. Entendeu? Ai, te amo. Pois é, amiga, gente. Então, é incrível hoje lá. Essa dificuldade... Eu vejo aí, vocês têm uma conexão, assim, um com o outro. É muito feliz isso. É bonito de ver, né? Que coisa bacana. Que coisa bacana. É bom que você tenha apoio da sua família. E sobre isso, eu quero abrir um parênteses. Eu aprendi com o Érico Rocha que empreendedor pede ajuda. Eu acho que é isso também, que é uma das características fortes que você tem da sua vida. Você nunca está sozinha e você sempre está pedindo ajuda. Porque aí você não se sufoca. Isso é uma das coisas que deixa a artesã frustrada, que procrastina. Porque nós não somos Mulheres Maravilhas. A gente quer ser. A gente quer ser multitarefa. A gente quer abraçar o mundo. Quer cozinhar enquanto costura, enquanto cuida do menino e está amamentando e está atendendo o cliente. Todas as coisas ao mesmo tempo. E olha, empreendedor que quer crescer, ele pede ajuda. E, Ângela, eu vejo o seu crescimento porque você está o tempo todo pedindo ajuda. Pedir ajuda, está tudo bem pedir ajuda. Nós precisamos de ajuda. Ninguém é uma ilha, né? Se a gente for parar para pensar, alguém plantou aquilo ali para mim. Alguém construiu a máquina de costura. Alguém fez esse canal do YouTube. Alguém construiu qualquer coisa. Até a comida que eu como, alguém plantou. Alguém colheu. Alguém botou em um pote que chegou na minha mesa. Está entendendo que chegou no freezer? Isso mesmo. Nós precisamos de ajuda para tudo. Isso é uma característica sua muito bonita de ver. A gente tem vergonha de pedir ajuda. Eu mesmo peço ajuda para todo mundo. Eu pentelho meu marido, tadinho, o dia todo, porque eu não sei fazer isso. E eu acho que eu estou aqui para aprender. E você é dessa. Você acorda, você sabe o que tem que fazer. Você sabe os seus limites. Assim como eu tenho os meus, você tem os seus. E você pede ajuda. não tem uma fala sua que você não inclua a Jéssica, por exemplo. Ela está sempre ali porque você fica requisitando ela para te ajudar. E nessa você vai crescendo. E a família vai crescendo. A família vai se unindo. E isso vem de você, Angela. Que sirva de exemplo para as outras meninas. Essa questão da ajuda para a gente não querer fazer tudo sozinha. Porque é como a Anjinha falou, gente. A gente está aqui para ser feliz, para viver leve. Não adianta a gente ficar correndo atrás das coisas e a gente não tem momento como ela tem com a família de sentar na mesa para fazer uma refeição, dar risada, falar como foi o dia, viver leve. Se você não tivesse requisitado alguém para poder te dar um suporte, mesmo que é emocional, você talvez não estaria aqui. Isso é muito bonito. Isso te chama até, eu acho que casa muito com humildade. Eu acho que quem não é humilde nem requisita os outros, nem solicita o outro. E você tem muitas características. como essa. Eu te vejo assim, voando o tempo todo. Toda vez que eu falo a você, eu digo, Anjinha, que orgulho, que coisa linda. E não só pelo Instagram, pela transformação que você tem também. A forma de você falar mudou. A forma como você tem se permitido crescer é o que é mais bonito, sabe? Porque tem mocinhas de 20, 30 anos que elas não têm essa disponibilidade que você tem, não têm essa coragem que você tem, não têm essa vontade. E você com 50, quanto foi que você falou? E 8. 58. Olha que mulher é essa, gente. Olha isso. Isso aí, isso é bonito demais de ver. É para a gente tirar o chapéu e falar assim, nossa, como é que eu posso ser um pouco de Ângela hoje, sabe? Porque a Anjinha também tem as dificuldades, ela tem a mamãe dela que ela cuida de 90 anos. Imagine como não é o seu dia a dia aí. Para ainda assim conseguir ter um Instagram que está a coisa mais linda do mundo, os seus tecidos também, os seus projetos que eu tenho acompanhado. Você ainda tem tempo para isso. E todas as novidades que a gente conversou ontem que você vai lançar, você consegue isso tudo porque você se auto-administra, você é auto-responsável, você age com muita sabedoria. Eu tiro o chapéu para você. Hoje estou aqui puxando o teu saco, né, amiga? Mas é verdade. É para a gente se espelhar e não ficar alunas que são do curso artesã. Não é para ficar com ciúme da gente, não. É para você se espelhar, para falar assim, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para não procrastinar? Eu posso pedir ajuda para a minha família. Eu tenho meu filho que entende de informática, pede ajuda para o teu filho. Eu tenho minha filha que é adolescente, pede para ela cortar um paninho, qualquer coisa que seja, para a gente viver mais leve, não ter tanta sobrecarga nas nossas costas. Porque quando a gente está chateado, parece que tudo está indo por buraco, como a Ângela falou, né, Anjinha? É mais fácil a gente estar em comunidade, até dentro de casa, viu, gente? A Jéssica está aqui, coelho de... É a Jéssica, né? Ah, o Jéssica dela é com K, olha isso. É com K, é diferente. A Jéssica é minha segunda mãe. Gente, a família é de uma quinta peso, hein? Oh, meu Deus, que coisa linda. Não é, menina? É o Epa. Anjinha, tem uma frase que eu... É forte ela, mas isso vale para a vida, que diz assim, é impossível fazer omelete sem quebrar alguns... Você que é muito sábia, que eu sei disso, já deve ter escutado aí várias vezes. Você quebrou alguns ovos nesse processo de dezembro para cá, para poder chegar nessa rainha do pano de copa hoje? Quais foram os ovos? Às vezes a gente nem quebra algumas coisas, mas a gente precisa dizer não, né? Esse de quebrar o ovo, eu não visualizo muito que eu precisei quebrar alguma coisa, não é físico. Você precisou dizer não para alguma coisa, sabe? falar assim, isso aqui, não? Ai, foram tantos não, Zaline, que eu não sei nem numerar, sabe? Porque eu sou... É importante assim. Eu sou muito fácil dizer não. Eu sou muito fácil de dizer não, principalmente quando isso me atinge e vai atingir o meu ser. Você entendeu? Eu não quero isso para mim, isso não é para mim, não é desse jeito que eu quero, não é... um dos, digamos assim, o não mais recente foi é de ter escolhido e definido o meu nicho. Então, eu disse não... eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso. Eu disse não para aquilo que eu não... Foi difícil, mas eu disse não para aquilo que não estava me fazendo mais bem, que estava me consumindo, que estava me preocupando, que estava me deixando chateada, que estava me deixando desanimada, que estava me deixando, assim, até triste. Entendeu? Então, eu disse não, então se é isso que eu estou sentindo, que eu não quero, que não vai, não sinto, que vai mais fazer sentido, deixa ele ir embora. Você entendeu? Fala um pouquinho mais, porque entrou muita gente, né? A Ângela, ela trabalhava com pano de copa e com mesa posta. Mesa posta. E hoje eu só trabalho com os panos de copa por decisão, por entender que fazer os dois juntos não estava me deixando feliz, não estava me deixando fluir, eu estava ficando muito preocupada com um e menos com o outro nicho, eu não estava me sentindo bem dentro daquele nicho e outra coisa, para você se empreender dentro de um nicho que você não está se satisfazendo, que você está bem, não adianta você continuar, porque não é pelo dinheiro, não é pela postura, não é pelo agradar o outro, você entendeu? Primeiro você tem que se agradar assim. Então, eu não estava mais me encontrando com a mesa posta, gente, incrível, né? Parece incrível a gente falar isso, mas eu senti muito isso, eu não estava mais me encontrando com a mesa posta, não estava mais rolando um sentimento entre nós dois. então, é melhor você deixar, futuramente, eu posso voltar a fazer isso de novo? Posso? Humildemente, se eu sentir necessidade, eu vou voltar a fazer, mas desde que eu tenha todo o conhecimento, todo o know-how, todo o entendimento do que é aquilo, do que leva, porque a mesa posta, ele é um segmento que tem uma amplitude muito grande, ele é extenso, ele é muito extenso, né? Ele tem muitas coisas. Então, para você fazer isso tudo muito bem feito, você tem que se empenhar demais, e você tem que estudar muito, você tem que aprender, você tem que se envolver. Não é o meu momento, tá? Igual eu falei para vocês aqui, eu quero uma coisa leve, estou decidida a ter uma coisa leve, não estou aqui para fazer tudo junto, fazer tudo de uma vez, não, vamos devagar, vamos empreender aqui, vamos olhar aqui, vamos caminhar aqui. O que vier, o que agregar, vai ser consequência de toda a sua preparação. Isso aí é fato. Perfeito, perfeito. Na verdade, essa de quebrar o ovo, para você, foi até fácil, né, Angela? Porque eu acho que a ideia de quebrar o ovo é isso, eu me vejo fazendo omelete, a gente tem que quebrar o ovo para sair o omelete, mas a gente tem também o prato em si, que você vai sentar a mesa, degustar e se alimentar. O quebrar o ovo, dizer não, é para fazer parte da evolução da gente, acho que isso que você quis dizer aí, né, Angela? Sim, isso mesmo. É isso mesmo. Para a gente crescer, a gente precisa abdicar, abrir mão, abdicação é isso, abrir mão e falar muitos não. E eu vejo assim, a maioria das artesãs, elas não prosperam porque elas querem dizer sim a tudo. Ela quer dizer sim para o cliente, aquele cliente, ontem eu bati papo com uma no Ao Vivo, ela disse que atende cliente 10 horas da noite. Isso, para mim, não tem cabimento, né, eu não consigo linkar uma coisa para outra. Tudo bem, eu sou dona da loja, eu faço o que eu quero, mas e a família, né, uma mulher como ela, três filhos, casada, não tem uma funcionária em casa, é ela que faz tudo, ela chega ao ponto de trabalhar de 8 às 10 da noite, é muito tempo, a gente precisa quebrar esse ovo aí, é quase quebrar um ciclo para começar outro, isso é tão importante na vida, é uma, é algo que parece que é difícil, mas quando a gente tem maturidade, flui, porque para você, eu acho que estava sendo mais difícil, mais doloroso, viver aquilo ali, do que largar aquilo ali, estou correta? correto, correto mesmo, te deixa numa situação de, igual eu falei, de você escolher, eu estava em cima do muro, ou para um lado ou para o outro, as duas coisas, não, é uma só, não adianta, você tem que escolher. Fala assim, Anjinha, quem fica em cima do muro, toma pedra para os dois lados. Dois lados. Toma pedra para os dois lados. e é verdade, e aí, Aline, para essa artesã, que às vezes atende até as 20 horas, até as 10 horas da noite, que atende sábado, que atende domingo, que atende, né, em dias, em horários fantásticos, digamos assim, a gente aprende dentro do curso uma coisa muito legal, que é posicionamento. Isso é tudo. E posicionamento, você pode ter em âmbitos, aspectos, né, seu posicionamento de marca, de ateliê, de como você aparece, de como, tudo, beleza. Mas tenha o seu posicionamento de entender que quando você não vai atender o seu cliente às 10 horas da noite, você não vai perder. Verdade. Porque se ele não voltar para você, ele não era para você. Tem coisas que às vezes não acontecem na vida da gente, que não é azar, é livramento, né, porque às vezes é um cliente tão, tão enjoado, tão cheio de coisinha, que é melhor você nem ter. É, que se você não sabe, não está preparada para falar não, você vai ceder aos caprichos desse cliente. Não tem jeito. então, se posicione mesmo, olha, eu trabalho de 8 às 18, beleza, ou de 8 às 20 horas, ou de 10 às 20, não sei, né, cada um faz o seu horário mediante a sua necessidade. Mas esteja aberto a esse cliente, procure por ele, busque por ele, converse com ele, dê toda atenção a ele, eduque ele dentro do seu horário comercial. né, faça o seu horário comercial. Comece, comece certo, gente. E quem está na lida mais tempo, faça isso, faça isso, uma disciplina. Faz isso, uma disciplina, você entendeu? Você vai ver que tudo, tudo flui, tudo, né, tudo acompanha, tudo chega. Não adianta você querer abraçar o mundo, ninguém vai conseguir. Ah, eu vou atender minha cliente 10 horas da noite, porque se eu não atender, ela vai procurar outro ateliê, ela vai procurar outra pessoa, ela vai procurar... Vou perder venda, vou... Não, a pessoa, às vezes, ela te passou a mensagem 10 horas da noite para que você visse no outro dia, foi o tempo dela. O tempo dela, isso mesmo, foi o tempo dela. Amanhã eu trabalho, amanhã eu estou cheia, aí eu vou passar uma mensagem para a minha amiga. Eu já fiz isso outro dia com uma amiga minha, eu disse, ó, eu estou te passando hoje, mas é para você ver amanhã. Eu faço isso também. Eu estou lembrando agora. Eu estou lembrando agora. Eu estou mandando agora, mas só respondo amanhã. É. Aí a amiga falou assim, não, mas eu estou aqui, estou te vendo, estou acordada, então tá bom, se você está aí, vamos conversar, beleza. Mas era um assunto para o outro dia, por quê? Porque era o meu tempo, foi a hora que eu lembrei e tal, mas eu disse, deixa para responder amanhã, amanhã você resolve isso, mas era o meu tempo. Então, às vezes, a gente tem que entender também que o cliente, nessa vida louca que a gente vive, o tempo dele te passar uma mensagem, dele te perguntar alguma coisa, foi oito horas da noite. Ótimo, ele lembrou de você, ele passou o recado para você e tudo, para comprar, para discutir um assunto de combinação e tal, beleza. Mas eduque o seu cliente, que você só vai responder amanhã, oito horas da manhã. Perfeito. E aí você tem essa disciplina de oito horas da manhã, nove horas da manhã, responder o seu cliente. Não adianta ficar, gente, ansioso por responder, porque você acostuma o seu cliente mal. Perfeito. De que ele pode falar com você qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, e não é por aí, né? A gente tem que ter limite e tem que respeitar esse limite. A postura está incrível. Você, quando fala, parece que eu estou escutando o curso, não é eu que gravei o curso, eu sei que tem lá. Eu fico daqui, olha a Ângela, ela fez o curso e ela tem até as frases prontas na boca já. Você não percebe isso, né? Você percebe? Está aí dentro e tipo, é a frase pronta assim, sabe? Que sai igualzinha. É incrível, né? Me dá um espaço aqui, tem gente perguntando do curso. Gente, quem está aqui no canal agora, eu deixei na descrição desse vídeo um link para vocês da aula gratuita que eu farei dia 4 de novembro, próxima semana, quinta-feira, às 19 horas, para um grupo fechado. Só vai participar dessa aula quem clicar no link que está aqui, a descrição do vídeo agora. Você pode ir lá, preenche, entra no grupo do WhatsApp e volta para a live. Porque tem Carmen da Venezuela que está perguntando quando é que vai ter o curso. Carmen, nós vamos fazer um curso gratuito, está certo? Dia 4 de novembro, você clica no link que está na descrição do vídeo. Quem está no Instagram, o link está na biografia. Clica, se inscreve, entra no grupo e próxima semana você vai participar desse evento fechado. Está certo? A Ângela, ela é, nós nos conhecemos assim. Um dia, a Ângela entrou na minha vida através de uma live e mudou tudo. Foi bem assim. Simples assim, não é, Ângela? Ângela, a sua prima está aqui também, viu? Manda um beijo. Olha que bom, beijo para ela. Rosemary. Ah, Rosemary. Essa também é uma artesã de mão cheia. É? Um dia, a Ângela, um beijo, Rosemary. Um dia, a Ângela entrou na minha vida e mudou tudo. E a Ângela veio ser minha aluna na primeira turma que eu abri em março e de lá para cá, gente, não precisa falar muito, a Ângela já falou por ela mesma, mas a gente cria uma conexão com as pessoas, eu acho que não é à toa. Eu tenho conexão com várias alunas, a Ângela é uma delas e isso é bom demais a gente poder perceber a evolução do outro através de uma metodologia. E Ângela, para mim, é como se fosse um estudo de caso, porque deu certo para ela, está dando certo ainda, é um estudo de caso, é muito claro para todo mundo que convive com ela, é a evolução dela. Mas isso acontece, gente, honestamente, é porque ela se permite. Ela é uma pessoa muito aberta, ela é uma pessoa muito sábia e ela é muito determinada. Ela foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras alunas a concluir o curso e o curso tem aula para caramba, hoje são mais de 90 aulas e a Ângela concluiu o curso, já imprimiu o certificado. Além disso, eu estou falando para servir de exemplo para você que você pode também. Assim como eu estou compartilhando a tela com a Ângela, você do outro lado pode também. Você tem a mesma capacidade que a gente, você só precisa da força de vontade da Ângela. Isso sim. E o que aconteceu, gente? O pensamento dela é tão positivo, eu nunca vi uma pessoa que ganha tanta coisa na vida. É coisa que você ganha, viu? Sorteio que eu nunca vi. É eu abrir a boca e falar assim, vai ter sorteio. Quem ganha? É sério, Andrinha. De onde vem isso? É um imã para ganhar coisa, gente. Eu puxo, vem para mim. Ela ganhou uma mentoria com a coach Carla Daniela, uma mentoria de duas horas. tinha um monte de gente se inscrevendo, quem foi que ganhou? Foram quatro horas de mentoria. Foram quatro horas de prêmios, você já ganhou, porque eu já cansei de te dar prêmio. Eu só ganho, mas eu tenho... Isso é atração, gente. É, sabe, eu vou te dizer uma coisa, vou confessar uma coisa aqui em público, eu sempre disse, quem me conhece mais tempo sempre sabe, eu não tinha sorte nem com rifa de igreja, eu não ganhava nada, gente, se falasse em ganhar alguma coisa, podia colocar meu nome lá, duzentas, não. Mas a energia, a imandade aqui do artesão fora de série, essa energia que passa, essa coisa boa, sabe, porque a gente está tão longe de todas umas das outras, o Miniterói, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba, Venezuela, no Chile, e Portugal, no Reino Unido. Gente, eu acho isso fantástico, sabe, essa união, essa energia que passa aqui pela tela, né, pela telinha. Então, eu não tinha sorte com nada. Incrível é que depois que eu comecei a fazer o curso e que foi, eu acho que eu fui me lançando, sabe, porque eu era assim, não, não vou participar, nunca, não vou ganhar mesmo, eu vou botar meu nome lá, imagina se eu vou ganhar isso. Entendeu? Então, você aprende até ter autoconfiança, ter pensamento positivo, até esse pensamento positivo, foi. Quando a Daniela fez a live, que falou, e tal, que a gente tinha que participar, curtir o perfil, e tal, gente, eu coloquei tanta energia positiva naquilo, e eu disse, meu Deus, como eu gostaria de ganhar essa mentoria, para entender melhor essa procrastinação, o que é essa palavrinha? Olha, quando eu recebi, no meu direct, uma mensagem da Carla, dizendo que eu tinha sido sorteada, eu pulava mais do que pipoca dando uma panela, gente, é para ser uma criança, de tanto, eu tinha que segurar o queixo para não cair no chão, né, então, assim, é, 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 é otimismo, gente, é força, sabe, é coisa gostosa, que você adquire, que você atrai, para você, isso, você tem que atrair, coisa boa, que aconteceu com você, a Ângela que eu via no quintal, e a Ângela que está agora, é outra, é uma borboleta voando, fora isso aí, você ganhou mais coisa que eu sei, eu ganhei, sorteio da Boutique das Rendas, que foi um prêmio maravilhoso, é, que foi um prêmio maravilhoso, gente, realmente, já está esquecido, que é tanta coisa que eu já ganhei, nossa, você já ganhou um monte de coisa, e agora eu estou na disputa aí, da mentoria, né, que a gente está fazendo pensamento positivo, para ganhar também, lógico, eu não sou boba, mas eu ganhei, eu ganhei acima de tudo, amigas artesãs, maravilhosas, lindas, que eu guardo dentro do coração, eu ganhei uma mentora, que eu decidi que seria a minha mentora, que isso é um fato importante, tá, gente, vou deixar uma experiência para vocês, não escute muita gente, não fique escutando muita gente, tem muita coisa gratuita, tem muito curso bom, mas quando a gente escuta muita gente, a gente também se confunde, a gente entra numa... Conflito? num conflito, a gente entra num conflito, do que um diz, o que o outro diz, o que aquele diz, você entendeu? Então, às vezes, é importante você escolher um caminho, uma direção, e se lançar dentro dele, e aproveitar, e sugar, tudo que tem de bom, não adianta, né, a gente, é escolha de novo, eu acredito muito, eu tenho certeza, né, que a gente está caminhando para isso, para essa revolução de ser um artesanato no Brasil, e também acredito que a Aline Nunes deve ter, deve trazer para a gente aí, muita coisa boa ainda, seja no pago, seja no gratuito, mas, são coisas boas, são mensagens boas, são orientações boas, que nos ajudam sempre para todo mundo, como traz sempre convidados, que possam agregar valores à nossa profissão, ao nosso íntimo, ao nosso ser, então, quando a gente escolhe uma mentoria, a gente tem que seguir, a gente tem que, 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 que fazer o que está ali, porque não adianta eu ter a teoria, e não ter a prática, e não fazer a prática, a prática sem ação, não leva a nada. Verdade, verdade, né, hoje a postagem até para o grupo da gente, vai ser sobre isso, não é coincidência, lá no grupo fechado da gente, que, como é que você sabe onde está o erro, se você nem completou o circuito, né, a gente não identifica onde errou, para até falar assim, por que que fulana ganha, eu não ganho, na verdade, é porque você não praticou, tudo que está ali dentro, né, porque é um processo só, são as mesmas aulas, para todo mundo, agora cada um, vai fazendo no seu tempo, ok, cada um também tem a opção, né, a autorresponsabilidade de fazer, assim, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, toda a gente, todas que resolveram fazer, todas, estão ganhando dinheiro, porque funciona, funciona, é incrível, e assim, é algo que estamos revolucionando, eu acho mesmo, a cara do artesanato do Brasil, começamos esse ano, a minha projeção, Anjinha, é cinco anos, é o que eu falei, né, a minha projeção é em cinco anos, eu ter um batalhão, certo, um exército aqui, do bem, através da fala de vocês mesmas, sabe, eu acho que não tem nada melhor para mim, do que deixar a minha artesã falar, deixar a minha rainha falar, porque a Aline fala, ok, mas quando você fala, é diferente, porque você está vivendo aquilo, você está vivendo aquilo, e principalmente você, é um espaço de tempo muito pequeno, isso aconteceu na sua vida, é muito curto, tem gente que leva anos, para vencer um processo, para estudar, para completar um curso, tem meninas que fizeram curso, apenas no módulo um, passaram os mesmos dez meses, para elas, e para você, então, a gente não consegue chegar em algum lugar, se a gente não segue o GPS, o processozinho, você é muito disciplinada para isso, então, quando a gente age assim, com essa autorresponsabilidade, com essa disciplina, com o respeito por si próprio também, é lógico que coisas boas vão acontecer, e sorteio é só um reflexo, sabia, você ganhar um sorteio, é só um reflexo, do que você está botando para fora, para o mundo, é tanta positividade, é tanta coisa boa, e você, através até dos poros, a gente emana esse tipo de... Você emana, é verdade, o corpo da gente passa a química, através da fala, do cheiro, do comportamento, da nossa postura perante os outros, a postura da vida, tem gente que é deprimido, que é assim, já tem gente que é como você, é do busto, do ombro largo, do rosto para cima, então, o sorteio, Angela, eu dou risada, é porque é inevitável que você não ganhe sorteio, porque você põe para fora essa positividade, então, a vida é aquela história do... A gente só vai colher o que está plantando, você está plantando só semente boa, você vai ganhar muito sorteio ainda, eu tenho certeza disso. Deus queira, não é conversa de tipo, a Aline que está fazendo o sorteio, não, quem fez o sorteio foi Carla, não fui eu, eu nem vi, ela mandou para mim, a sua aluna Angela que ganhou, porque poderiam ter, tinham várias pessoas na live, tinham mais de 240 pessoas na live, e por que a Angela ganhou? É porque é o que ela trai para ela, e é o que ela lança para o mundo também, isso, olha, eu aprendi isso com 14 anos de idade, e o quanto que funciona, quando a gente se permite mudar, e você está de parabéns, porque para você não foi tarde, para você não teve idade, para você não teve a desculpa de estar cuidando da sua mãe, a desculpa de ter neto para cuidar, comida para fazer, para você, Angela, não tem desculpa, isso aí... Não tem mesmo não. Não tem desculpa, eu fico muito feliz, de cabelo arrepiado, porque tu é uma vida valiosa, minha filha, parabéns, parabéns pela família, parabéns pelo trabalho, pelo pano de prato, e você é rainha do pano de prato, sim, rainha do pano de prato, para quem não está entendendo nada, no último encontro com a Angela, foi quando, Anjinha? Foi semana passada, não foi? foi, foi quarta-feira, foi quarta-feira, é quinta passada, é isso. Nós estamos tendo um desafio, dentro do programa da gente, dentro do Instagram, e todo mundo que ganha o desafio, ganha uma espécie de mentoria, com avaliação do perfil, e a Angela, como sempre, ela sempre está participando de tudo, gente, eu vou fazer mentoria, a Angela está na mentoria, eu vou fazer um curso novo, ela está lá dentro, ela só quer conhecimento, ela tem fome de conhecimento, isso é muito importante, tem mesmo, e ela estava nessa mentoria, a gente teve um papo de duas horas, e nós fizemos uma, uma peneirinha, né Angela, a gente passou uma peneira, vamos dizer assim, já estava tudo muito bom, a gente refinou, acho que a palavra é essa, a gente refinou, a gente refinou, deu uma peneirada mais, para cair só o grãozinho, o pozinho de ouro, e chegamos nessa conclusão, do branding da Angela, e a rainha do artesanato, a rainha do pano de copa, faz parte disso, desse branding, porque nós, não tem como a gente não associar, a imagem dela, a Lady Di, que foi a princesa, e é isso gente, e essa história, vocês vão escutar falar da Angela, muitas vezes ainda, principalmente você, que trabalha com pano de copa, você vai escutar o nome da Angela, muitas vezes na sua vida, porque é só o começo, que está vindo aí, desse foguete, que não dá ré, é só o começo, vocês só estão vendo, a pontinha do iceberg, e todo o resto, a Angela vai trazer aos poucos, no tempo dela, com a felicidade dela, emanando sempre, você traz muita paz, isso também é muito importante, você traz muita paz, na sua fala, na sua postura, e parabéns, amém, isso é muito bom, isso é muito bom, saber que a gente passa, esse sentimento, muito obrigada, obrigada por tudo, você sabe que eu sou grande grata a você, ao curso, que fez essa grande transformação, que está fazendo essa grande transformação, que está me inspirando, que está me ajudando, e assim, a gente deseja para todas as pessoas, que estão aí ouvindo a gente, que às vezes está naquele momento, de se decidir, que às vezes está naquele momento, Lúcia é uma grande amiga, Lúcia é uma pessoa ímpar, Lúcia é uma pessoa ímpar, uma pessoa maravilhosa, uma artesã de mão cheia também, né, então para todos vocês, artesãs, que tem dúvida, que não se definiu, que quer desanimar, que desanima, que um dia está bem, que um dia não está, que hoje está assim, que hoje está assado, entenda o seu limite, se respeite, entendeu, dê o seu tempo, não tenha pensamentos positivos, fé em Deus, primeiramente, porque Ele está acima de tudo, e é Ele que nos rege, né, e você esqueça, o que não conseguiu ontem, foque somente nas coisas maravilhosas, que o hoje tem para te dar, e é isso, a receita sempre é essa, gente, entendeu, o que passou ontem foi ontem, meninas, vocês têm alguma perguntinha para a Ângela, eu estou tentando ler o chat aqui, mas não teve pergunta, tem muita gente te elogiando, desejoso, prazer, falando da sua disciplina, um monte de gente falando bem de você, graças a Deus, mandando beijo também, mas tem alguma perguntinha para a Ângela, gente, vocês podem escrever no chat para mim, e eu compartilho aqui com a Ângela na tela, tá, a Lucia já faz parte da família aqui, né, Lucia, já estou de olho aí, gente, eu vou pedir para as minhas alunas, quem está aí de aluna, coloca o emoji da gente na tela, para eu te ver, que fica mais fácil, coloca o emoji aí, eu consegui ver a Lucy, consegui ver a Fabi, mas tem mais aluna aí, que eu não consegui ver, gente, coloque o emoji da gente aí na tela, quem tiver pergunta para a Ângela, também, fique à vontade, Aline, tem a Noel Mandrade, que ela está perguntando, é, Noel Mandrade, o que eu acho aqui, obrigado, Jéssica, a Noel Mandrade pergunta o seguinte, né, eu quero trabalhar com pronta entrega, minha dúvida é a quantidade inicial dos panos de prato, essa dúvida a gente vai ter, sempre, porque é uma coisa, é até indeciso, você dizer que, ah, você tenha três peças, tenha cinco peças, tenha dez peças, é, para mim dizer isso para você, Noelma, eu teria que conhecer o seu público, né, eu teria que conhecer o seu, a sua caminhada e a sua trajetória, mas faz o que a gente aprende no curso, faz dois, três, deixe seu material pré-pronto, cortado, encaminhado, passado bainha, colocado zíper, não sei com o que você trabalha, né, mas deixa aquela peça, encaminhada, que você sabe, que se alguém, se você vender hoje, você tem até amanhã, para terminar, se você vender hoje, você não tem por obrigação, te entregá-la hoje, isso é impossível, a menos que a pessoa seja a sua vizinha, então, você tem que trabalhar com esse tempo seu, com o seu limite, qual é a sua limitação? Você é esperta para costurar? Você é calma? Você é agitada? Você pega uma coisa para fazer? Você faz, digamos assim, você faz 20 panos de prato num dia? Você faz 30? Não sei, qual é o seu nicho, né, para a gente até te ajudar melhor? panos de prato, então, faça, porque, às vezes, a gente que trabalha com um trabalho específico, a gente quer fazer um monte, um monte, porque a nossa criatividade flui, a gente quer fazer de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é coisa, faça 10 do mesmo modelo, faça 5 do outro, você vai ter que descobrir isso, a maneira do seu público, o que sai mais, o que o seu público gosta, faça sua pesquisa, entendeu, faça a sua escrita lá no caderninho, da sua cliente maior, o que ela gosta, qual a cor que ela gosta, o que mais combina, você entendeu? O que quem gosta de... Gente, pega essa, segura essa aí, ó, eu tenho visão além do alcance, eu te falei, semana passada. Jesus, ó, presta atenção para o que mamãe disse. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar esse lado, né, sinta a sua plateia, sinta o seu seguidor, entendeu? Você não precisa estar, você não precisa ver o rosto do seu seguidor, você precisa sentir o seu seguidor através da sua essência. Perfeito, perfeito. Anjinha, tem um monte, um monte de colega sua, manda um beijo para as meninas aí, do artesã fora de ser. Nossa, elas são todas lindas, estão todas guardadas no coração, turma 1, turma 2, turma 3, meu Deus, se eu falar o nome de uma aqui, não esquecer da outra, vai ficar uma do meu lado, né? Mas são assim, a gente torce por todas, por todas, entendeu? A gente está aqui, somos da turma 1, mas a gente acolhe a todas as meninas das outras turmas, a gente está aberta a conversar, nós temos o nosso canal particular, que a gente também pode conversar, pode bater papo, você entendeu? A troca de experiências, de visão, as trocas de conhecimento do trabalho, isso é maravilhoso, isso faz a gente crescer, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, o que é perrengue para um, às vezes não é para o outro, e aí aquele pode te ajudar a sair do perrengue, a te levantar, a te colocar para cima, né? A gente tem todos os canais dentro do curso, também, que a gente possa se comunicar, então é isso, gente, eu convido todos vocês, a gente ser, a gente ser mais unida, a gente ter mais consciência do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, de saber precificar direito, porque quando a gente vê um trabalho mal precificado, isso nos deixa triste, porque a gente vê que a colega não está avançando tanto que o trabalho dela permite ela avançar, ela só não está enxergando, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter esse movimento, porque trabalhar igual é maravilhoso, concorrência, todo mundo vai ter, em todos os âmbitos, em todas as especialidades, não tem jeito, isso aí é fato da vida, mas que a gente tenha uma concorrência honesta, isso é fundamental. Com certeza. Alunas do curso, um grande beijo, estou ouvindo vocês aí, coloquei um monte na tela, obrigado, viu? Amanhã a gente tem nossa live, 9h30, que felicidade, amanhã a gente vai bater o papo com a Rosana, vai ser mais uma mini mentoria, uma avaliação de perfil com a Rosana, vai ser ótimo. E, Ângela, você é de que cidade que estão te perguntando? Você falou no início... Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Essa pergunta é boa aqui, Ângela. Como diferenciar amor ao trabalho e o que vende realmente? Primeiro que se você não gostar do que... Eu gosto de tudo que eu faço. Acho que essa vai ser uma resposta. Eu gosto de tudo que eu faço. Então, tudo que eu me empenho a fazer, eu procuro ter amor, carinho, responsabilidade. É gostar mesmo. Porque se eu não gostar, eu não faço. Então, não adianta você querer trabalhar numa coisa para ganhar dinheiro se você não gosta. Você vai fazer mal feito. Não o seu trabalho. Porque se você sabe fazer uma nécessaire, você vai saber fazer ela sempre. Você vai saber fazer ela sempre. Mas se você não gostar de nécessaire e querer fazer porque dá dinheiro, você vai ter sérios problemas. Você não vai se encontrar. Você não vai direcionar o seu trabalho. Você entendeu? Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é ganhar dinheiro. Dinheiro é muito bom. Dinheiro supre muita necessidade. Supre. Dinheiro, né? Dinheiro é... Tem gente que fala, né? Dinheiro não te faz feliz. Não traz felicidade, mas vai buscar. A gente sabe disso. A gente tem que ter essa consciência. Mas você tem que buscar de uma maneira que seja bom para você. Porque quem trabalha só por dinheiro não vai chegar em lugar nenhum. Um dia vai desistir. Um dia vai desistir. Não tem como. Maíra... Gostar, não tem como. É Maíra, né? Que ela está perguntando. Maíra, tecnicamente, seria o seguinte. Tudo bem que você ama o que você faz, mas nem sempre o que você faz é o que vende. A gente não vende para nós mesmos, né? Eu não compro algo ou eu não faço algo pensando em vender para mim. O que você deve fazer para definir o nicho, como você colocou aqui no chat também, você precisa fazer pesquisa. Porque fazer o que você gosta não vai te garantir sucesso. Vai te garantir sucesso pessoal, mas talvez não profissional. Você não vai levar o seu ateliê de um ponto para o outro. Eu te convido a fazer pesquisa. Você precisa pesquisar com o seu público ou pesquisar todos os produtos que você vendeu de hoje para trás. O que é que está tendo saída realmente? Porque a artesã hoje em dia, a que quer fazer tudo, ela vai fazer pano de copa, ela vai fazer mesa posta com manjinha, ela quer fazer mesa posta de tricô, ela quer fazer de jacar. Ela quer ser tipo um polvo, porque ela gosta de tudo, mas nem tudo que ela gosta, o cliente dela gosta. Faz sentido? Então, para você nichar, você tem que fazer o que você gosta, porque você tem que trabalhar o pilar da sua vida pessoal. Você tem que gostar, sim, do que faz para você se sentir plena, para você se sentir feliz, para você acordar motivada para fazer aquilo. Tem que gostar, sim, mas também tem que vender. O que adianta gostar se não vende? Então, se você gosta e não tem para quem vender, você vai encher sua casa de insumo, você vai encher sua cabeça de conteúdo, que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar cheia de muita coisa vazia. O ideal, primeiro passo, gente, é gostar do que faz. Segundo passo é verificar se aquilo vende. Como? Com o seu próprio cliente, com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu vizinho, com os seus amigos. Pesquisa de mercado, tá certo? Não tem outro jeito. E, de novo, eu vou ensinar sobre vendas, dia 4 de novembro, para um grupo restrito de pessoas. Ainda temos vagas. Na descrição desse vídeo aqui do YouTube, eu deixei o link. Se você clica no link, vai abrir, vai te direcionar para um grupo do WhatsApp. Só vai participar desse evento quem estiver no grupo do WhatsApp, tá certo? E, assim, quando for o dia do evento, eu não coloco mais ninguém para dentro, gente. Eu estou dando minha palavra. Eu não coloco mais ninguém para dentro. Eu estou dando oportunidade agora. Os cursos que eu faço, os gratuitos, são maravilhosos. Mesmo você que não tem dinheiro aí, você pode aprender um monte. E, se você quiser virar também um artesã fora de série, que é o meu curso de profissionalização da mulher artesã, você fica à vontade. A gente vai abrir vaga também para vocês agora, no início de novembro, tá bom? Eu só tenho a agradecer aqui todo mundo que participou da live, a família da Ângela, a Rosemary, a Jéssica, o Igor, quem mais? Eu vi outra pessoa. Eu só tenho a agradecer aqui, gente. Obrigado por vir prestigiar aqui nossa querida Anja, nossa Anjinha. Viu, gente? E as outras perguntas, gente, ó, Ângela, ela veio aqui bater papo. Ângela vai ainda virar... Deixa para lá, a gente conversa depois. Deixa para lá. Beijo para as alunas, viu? E quem quiser acompanhar a Ângela, vou colocar aqui de novo. Mas, gente, o Instagram da Ângela, vou deixar claro, é para a venda do produto dela, tá? Se você quiser qualquer coisa, não é com a Ângela. Deixa a Ângela vender as coisas dela, porque ela está para atender o cliente dela, assim como você. Ela é artesã como você, para a gente não atrapalhar o trabalho da amiga, tá bom? Próxima semana, a gente vai ter outro convidado. E esse é o meu Instagram. Eu sei que tem muita gente aqui do YouTube que é seguidor meu do YouTube e que ainda não está no Instagram. Te convido também a correr para lá. Sexta-feira, a gente vai ter uma live de venda de novo. Eu não vou ensinar a vender, mas nós vamos conversar bastante sobre venda. Eu vou ensinar a vender próxima semana. E, Anjinha, deixa aí suas considerações finais. Adorei, né? Primeiro dizer que eu adorei ter você aqui. Você é uma aluna fora de série. Gosto muito, né? Todas as palavras que a gente tem trocado, eu sempre saio desse momento aqui um pouco maior. Você me engrandece, você me edifica como pessoa, você me traz paz, você me traz conhecimento. Eu me sinto quase parente sua. Sabe? Eu me sinto quase parente. É engraçada essa conexão, é gostoso de ver. E eu acho que isso é coisa de Deus. Nada na vida da gente é por algo fútil, é por alguma coisa mais presente, mais pessoal. E isso é bom. Muito obrigada, viu? Pela sua sabedoria, por você ter me modificado também. Com muita humildade, eu te falo, eu aprendo muito com você. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada, Aline. Obrigada pelas suas palavras. Eu também só tenho a agradecer a você. Sempre que a gente conversa, a gente se conecta muito sobre essa situação, né? E obrigado a todos que estiveram aí, que nos prestigiaram, que tiraram um tempinho aí para nos ouvir, né? E eu sempre, quando entro numa live, ou converso com as pessoas pelo telefone, ou quando eu tenho que passar alguma orientação, alguma coisa, eu sempre peço muita sabedoria a Deus. Que Ele coloque na minha boca as suas palavras, que Ele me instrua. e se alguma, se tudo, tudo que eu falei, tudo que a gente se expressou, chegou até você, guarde, aproveite, né? Trabalhe para o bem, tenha a sua disciplina, não desista de você, dê o seu tempo, confie em você, as coisas acontecem, mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo tem tempo abaixo dos céus, né? E é esse tempo que a gente tem que ter paciência, tem que ter entendimento. O que acontece? Para um, não acontece ao mesmo tempo para o outro. Mas isso não significa que você não seja merecedor. Isso significa que o seu tempo ainda não está preparado. muito obrigada. Muito obrigada. Paz e bem a todas, estejam sempre unidas, estejam sempre confiantes. Aprenda a confiar em você mesma e delegue as coisas a alguém se você puder. Não centralize, espalhe. Espalhe amor, espalhe fluidos bons, energias positivas. escolha estar sempre de bem com a vida. É a coisa mais preciosa que a gente tem aqui. E nós viemos aqui para ser feliz, não esqueça disso. Muito obrigada, muito obrigada por tudo. O momento está orientando e até mesmo ensinando alguma coisa para alguém. Eu tenho esse propósito. Eu gosto muito de ensinar, de falar, de orientar, de dar um conselho, de servir, de estar aberta, de estar disposta. Ninguém vem aqui para fazer e nem estar sozinho. Nós viemos aqui para estarmos sempre juntos, unidos e torcendo para o bem. Quando a gente se une para o bem, tudo acontece, tudo flui. tudo flui. Perfeito. Amiga, obrigada. Um dia maravilhoso para todo mundo. Você vai além. Obrigado por tudo. Obrigado também por ter acolhido as meninas agora novas que entraram. Você, sei lá, madrinha de música lá dentro. A gente tem uma comunidade fechada e você cuida das meninas ali. Sejam todas bem-vindas. Eu gosto demais disso, da interação, dessa recepção, essa empatia que você tem por todas nós. Obrigada. Deus abençoe. agradeço também aqui a sua família pela participação e a gente vai se falando. Viu? Obrigada, Aline. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e foi maravilhoso. Eu estou abençoada, abençoo a todos vocês. Eu costumo dizer, eu tenho uma bênção que eu costumo falar sempre para os meus filhos, até em pensamento, quando eles saem de casa. né? Deus te leve e Deus te traga. Deus esteja acima de você te protegendo, esteja atrás de você, esteja acima de você te iluminando, esteja atrás de você te protegendo, esteja à sua frente, te dando sabedoria e te guiando. Amém. Você mandou isso para mim. Sim, é uma bênção que eu aprendi desde criança e é o que eu levo sempre para a vida, né? E eu gosto muito de dar ela para todos. Eu acho que é uma coisa minha. É um pouquinho de mim para todos vocês. É bênção, é bênção. Obrigada, um grande beijo. Um beijo, um beijo. Vou te tirar aqui para me despedir das meninas. Obrigada. Tchau, tchau. A você tem todo o meu respeito e meu carinho. Obrigada. Obrigada, Aline. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Mulherada, obrigado pela presença. Que momento incrível. Quarta-feira que vem, 9h30, horário de Brasília, vamos ter aqui mais um artesã, mais um artesã fora de série. Eu vou começar a convidar as alunas para poder incentivar você do outro lado, para você ver que tem como a gente conseguir vencer, tem como a gente conseguir mudar essas coisinhas. Existe possibilidade para todo mundo, existem portas. E eu quero não só eu falar sozinha, eu quero trazer mulheres que estão aí no Brasil, que de repente vai estar na sua cidade, vivendo a mesma coisa que você, trabalhando com as mesmas coisas que você, para você se identificar com a fala delas e para você ver que se elas têm resultado, você pode também. Está aqui uma porta se abrindo na sua vida, deixe essas coisas boas entrarem, se conecte dessa forma também. E além disso tudo, não fique só no campo do conhecimento, vamos praticar as coisas que você tem aprendido, vamos colocar aquilo para funcionar de verdade, porque nada adianta a gente ficar botando na cachola um monte de coisa e continua com o saco vazio. O saco vazio não fica em pé, né, gente? Olha, a gente só sabe se aquilo ali funciona ou não quando vem o resultado. A Ângela é uma mulher de resultado, eu vou trazer outras alunas também aqui com muito resultado para você, para você se identificar, para você se fortalecer. Vai que uma frase delas é que muda a sua vida, isso é tão bom. Vai que uma frase dela te dá um insight para você se profissionalizar, para você se entender como mulher, tá? Acima de tudo, você tem que lembrar que você é filha de Deus, que você está aqui para vencer, você está aqui para brilhar, você não está aqui para concorrer com ninguém, você também tem o seu lugar ao sol. Basta você querer, basta você se permitir. Eu tenho certeza que você do outro lado, você sabe fazer o seu artesanato muito bem. Você está precisando de direção, você está precisando de paz um pouco, está precisando também parar de se cobrar tanto e passar a executar as principais coisas que são básicas para quem quer empreender. Te convido a participar desse evento que vai acontecer dia 4 de outubro e a se inscrever também lá no meu Instagram, porque todos os dias, gente, eu sempre estou trazendo algo novo sobre nichos, sobre fotografia, sobre precificação. Eu ensino dentro do curso, hoje nós temos mais de 90 aulas e eu quero chegar, se possível, 300 aulas, porque esse curso é para profissionalizar as minhas alunas. Te convido, mesmo você que não tem grana para comprar um curso, que você seja aluna do gratuito, que você pratique. Eu tenho tantas alunas hoje que são do gratuito e que têm ganhado muito bem só com as coisas que ela tem aprendido no gratuito, você pode ter certeza. O coração aqui é para todo mundo, fica aqui o meu convite, essa porta, pense assim, visualize comigo uma porta abrindo na sua frente agora, uma porta abrindo. Se permita entrar, se permita fazer, mas não fique só me escutando, escuta o que eu estou te ensinando, vai lá e pratica que você vai ter resultado também, tá bom? Show preguiça, show mimimi, show procrastinação e olha, fica com isso na sua cabeça que eu vou te falar, eu aprendi com o pastor Josué, o céu não está em crise, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós acreditamos em milagre e a nossa família está debaixo das graças de Deus. Gente, fiquem aí com um dia abençoado, com a presença de Jesus na sua vida e que tudo dê certo para você, é isso que eu te desejo, tá bom? Boas-vindas, um dia maravilhoso, um beijo na sua família, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, pessoal, que prazer, meu respeito e meu carinho. Um beijo enorme e até a próxima semana, galera do YouTube. Tchau, tchau. Tchau.